Não, presidente, eu acredito que o senhor... O vereador, o presidente, não é pra mim não, vereador. Ganhou o quê? É, ganhou não tem nada que ganhar. Pessoal, por favor, vamos embora manter a decência, a ordem. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. A ordem, senhor presidente, pela ordem. Respeite que eu respeite mais... Senhor presidente, respeite, pela ordem. Não, pessoal, não é necessário, vereador Raimundo. Ei, vereador Raimundo Penha. Me respeite, me respeite. Só respeite o que está te faltando aqui. Senhor presidente, pela ordem. Meus amigos, não há necessidade disto, por favor. Se for para a direção da minha... Ganhamos, senhor presidente. Senhor presidente, fique com o seu troféu. Eu gostaria que, com essa excelência... Eu não estou ouvindo. O resultado, o resultado... O resultado é que segunda-feira vai se reconvocar novamente os quadros secretários. Ok? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Não te respeitou. Não te respeito. Obrigado.